Ele é um dos cantores mais bem sucedido no meio evangélico. Saiu do anonimato no ano de 2010 com o sucesso É Mistério. E Samuel Mariano, o cantor nordestino, atingiu seu maior objetivo, que é o projeto Quero Almas. Sua vida é de inteira comunhão com Deus, com louvores que já levaram milhares de pessoas a se entregarem a Jesus. É Mistério. É Mistério. As coisas de Deus não transmitem a explicação. É Mistério, uma de suas canções mais requisitadas nas igrejas já é ouvida no Brasil inteiro. Sua apresentação é marcada pela intrepidez e unção, fruto de um relacionamento íntimo com Deus. De você quando vai trocar de roupa, tem que procurar a mais curta, a mais decotada, respeite a casa do meu Deus. Não demorou muito e o jovem fenômeno começou a sentir o preço da fama e, de repente, sua carreira passou a ser prejudicada. O cantor, que durante muito tempo foi conhecido por suas músicas pentecostais e por seu discurso moralista e doutrinário, agora se encontra com a sua reputação abaixo de zero. A internet começa a noticiar a maior vergonha já visto no meio religioso. Então, se você quer saber as verdades sobre esse cantor gospel polêmico, vem com a gente relembrar a maior polêmica de Samuel Mariano. Uma das maiores polêmicas de Samuel Mariano ocorreu no ano de 2018, mais precisamente no final do mês de janeiro. Algumas fotos comprometedoras de Samuel Mariano vazaram na internet. O famoso caso das nudes, que é uma história que envolveu ameaças graves e teve grande repercussão negativa no meio gospel. Segundo as informações que circulavam na época, as tais fotos haviam sido enviadas para alguém muito próximo de Mariano, a saber, uma mulher evangélica de Brasília. Rapidamente, um site gospel publicou um vídeo da tal mulher se pronunciando sobre o caso. Estou aqui para dar uma satisfação, porque eu fui surpreendida. Minhas redes sociais estão sendo bombardeadas por perseguidores que eu não sei, querendo o meu mal e querendo o mal do pastor Samuel Mariano. E eu não sei como a minha imagem e o meu nome está sendo como a causadora dessas fotos. Estão dizendo que eu montei essas fotos, estão dizendo que eu compartilhei essas fotos. Então aqui, quem me conhece, quem conhece o meu caráter, quem convive comigo, sabe a mulher de Deus que eu sou, sabe que eu jamais faria algo, que eu jamais tocaria no ungido do Senhor. Conforme vemos, essa mulher que aparece no vídeo se defendendo, foi identificada por ter vazado as fotos na internet. Nas fotos, aparece um homem semelhante a Samuel Mariano se masturbando. Dias antes das fotos vazar, Mariano, em uma apresentação, pregou duramente contra o cantor drag queen Pablo Vittar. Tem um cara aí que nasceu homem, agora virou mulher e virou cantora. Não canta nada que preste. Mas quando o drag bater eu vou ficar. E o quê? Na sua cara vou passar. Resultado? Ele ganhou o prêmio como melhor música e melhor cantor do ano. Aí você percebe que existe uma força demoníaca querendo empurrar na gente que aquilo ali é o certo. Por conta dessa crítica bem fraquinha por sinal, visto mais especificamente pelo público evangélico, ele afirma que as tais fotos foram montagens feitas e estavam sendo espalhadas como revolta de ativistas LGBTs e não vazadas pela tal mulher de Brasília. Logo após suas declarações que estava sendo perseguido por homossexuais, outras fotos muito mais comprometedoras do cantor em posições piores das que foram mostradas foram espalhadas, como quem pretendia dizer, estão aí as outras, diga agora que é mentira. Acuado, o cantor e pregador Samuel vai a uma delegacia, ao lado de dois advogados que mais pareciam seus guarda-costas e posta a foto em sua rede social como que tentando intimidar quem espalhou as fotos dele na internet. Diz que abriu um BO e que a polícia já estava na cola dos responsáveis. Em breve mostraria para todos que ele seria inocente e que tudo seria ataque à sua imagem de homem de Deus. O caso ganhou repercussão nacional no meio gospel e fãs se decepcionaram com o Samuel Mariano. Com isso, Mariano perdeu muitas agendas. No dia 2 de março de 2018, Mariano se pronunciou na sua rede social, apresentando seus advogados e um perito. O Ricardo Caires dos Santos foi o responsável pela perícia nas suas fotos em poses sensuais. Rapidamente, eu pergunto, a perícia, os advogados estão levando hoje o laudo pronto. Aí eu falo, senhores, tudo o que foi feito foi vontade, foi uma criminosa preocupação, tá? Então, estamos tomando todas as medidas para isso, ok? No entanto, o laudo onde atestava que as imagens eram montagens, nunca foi mostrado para o público, que ainda aguarda uma resposta convincente do cantor. Mas será essa afirmação confiável? No ano de 2021, numa entrevista que Mariano cedeu na internet, ele relata sobre esse episódio de 2018, que quase acabou com a sua carreira. Uma mulher identificada pregadora espalhou, saiu dizendo aí que o senhor mandou nudes para ela. O que aconteceu para ela ou inventar ou insinuar isso? Na verdade, essa mulher nunca apareceu. Quer dizer que ninguém sabe quem ela? Não. Essa mulher nunca apareceu. Apareceu uma pessoa pelada com a minha cara. Eu não sei, mas assim, até hoje... Quer dizer que essa mulher ninguém conhece? Não, nunca apareceu. Quem criou aquela... Quem criou dizendo que era uma pregadora, que era não sei o quê... Foi a imprensa. Foi a galera que precisava fazer o fuim para manter o negócio lá em cima. Então, quer dizer que essa mulher que nunca apareceu... Ninguém sabe o nome, ninguém sabe o endereço, nada... Conforme ouvimos, Samuel Mariano disse que a mulher nunca apareceu. Mas quem é essa tal mulher? Lembra do vídeo publicado por um site gospel? Então, essa é a mulher. E ela se chama Marjilene Carvalho. No Facebook dela, há um vídeo que Samuel Mariano confirma que eram amigos próximos. Vamos ver. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Mariano. Eu sei que o cabelo não parece ser o meu, mas é o meu. Deixa eu falar para vocês desse grupo aqui, da querida amiga Marjil Carvalho. Ela que tem um trabalho excelente com grupos de WhatsApp e que está evangelizando também. Então, tudo aquilo que tem evangelismo, eu sou disponível a dar o maior apoio. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde, guie. Que os vídeos que têm chegado aí no grupo de vocês, do nosso Comendo Bíblia, tenha edificado a sua vida. Marjilene, Deus te abençoe. Eu acredito que você está construindo a sua história e está ficando uma história muito bonita, pois tem muita gente recebendo a palavra de Deus através de você. Ó, beijo no coração, mas aqui vai o meu carinho, o meu abraço. Deus abençoe você. Essa acusação séria foi descoberto pelo núcleo investigativo do canal André Carpano, que em sua afirmação, ele diz... Vou fazer uma pergunta aqui para o Senhor Samuel Mariano. Explica quem é a Marjilene. Ele falou que não existe a pessoa, não tem nada, né? E eu também vou trazer aqui uma prova de que essa pessoa já apareceu. Quem é essa mulher? Marjilene. Aqui vazou as fotos. Ela trabalhava com eventos antigamente. E ela, como era fã de Samuel Mariano, conseguiu uma aproximação com ele. Ao ponto de ir em muitos lugares onde Mariano estava. Principalmente lá em Brasília. Um detalhe muito importante é que o Samuel Mariano, o astro, dava muitos presentes para ela, né? Como, por exemplo, bolsas. Bolsa da Carme Steffes ainda, né? Perfumes caros. Conversando falaciosamente, ele conseguiu levar ela no bico. Mariano, explica aí quem é Marjilene Carvalho. Tu não faz machão para falar? Que ninguém ia saber quem era ela? Que não existia? Na verdade, essa mulher nunca apareceu. Na verdade, essa mulher nunca apareceu. E aí? Agora explica. O cantor da Paraíba se viu totalmente queimado no meio góspel. Mas teve um grande apoio do Reuel Bernardino. Que na época, ainda era presidente do maior evento de Camboriú. Este deu uma força a Mariano para cantar nos Gideões daquele ano. E o pior aconteceu. As pessoas da plateia foram saindo um a um quando Samuel subiu para cantar no púlpito. Nessa imagem da época, vemos o auditório do Gideões vazio durante a apresentação de Samuel Mariano. Olha o sucesso do Mariano. Mas essa é a realidade. Mariano, Gideões, tipo assim, ó. Se a p... pra ele. Essa teria sido uma das maiores vergonhas que o megastar da música gospel teria passado na vida. Além das suas supostas imagens nu que viralizaram na internet naquele ano de 2018. Diante da repercussão negativa, Matos Nascimento se pronunciou publicamente, lamentando o que houve com Samuel Mariano. Eu quero falar sobre Samuel Mariano. Eu recebi, eu não vi porque eu não ando vendo essas coisas. Eu recebi aqui umas imagens, supostamente dele. Eu conheço ele de vista. Eu não tenho muita intimidade com ele. Hoje em dia existe uma tecnologia que monta todas as coisas fáceis para prejudicar uma outra pessoa. Escuta. Samuel Mariano tem ganhado, ou ganha como queiram, muitas almas para o reino de Deus. O projeto dele é um projeto que mexeu com o inferno. Eu sei que isso vai ser superado, porque quem conhece o seu trabalho sabe da sua humildade. E aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Várias igrejas, pastores, protestantes de várias congregações, passaram a duvidar do pregador. Não só pelas primeiras fotos, como também pelas demais, em que o mesmo é exibido completamente nu, com seu pênis na mão masturbando. Na época, pastores, pregadores, cantores, missionários, enfim, uma legião de religiosos de diversas congregações, afirmaram que as imagens que eles viram não se tratavam de montagens. Seriam fotos reais de Samuel em poses picantes. Naquele tempo, e até hoje, não apareceu nenhuma prova, nem mesmo em seus pronunciamentos exibidos em suas redes sociais, que comprove que as fotos são montagens. O que se vêem são apenas fala dele, afirmando ser inocente. Não foi mostrado, e muito menos provado, quem eram as pessoas por trás das supostas montagens. O cantor não diz quais são as pessoas ou os ativistas, nem onde estariam os tais ativistas gays revoltados contra ele. Apenas acusou, deixando uma enorme lacuna, bem como uma enorme dúvida. 2018 foi a maior pancada que eu já levei. Será que Samuel Mariano estava mentindo? Vou falar duas frases e encerro. Eu não sou o santo que eu queria ser, mas não sou o demônio que alguém pinta. E lembre-se de uma coisa. Para os amigos, você não precisa explicar nada. E para os inimigos, não adianta explicar nada. Na época, muitos chegaram até a dizer que seria melhor e mais aconselhável, além da humildade de sua parte, que eu mesmo pedisse desculpas pelo erro de maneira a acabar com tudo isto. Mas, orgulhoso como ele sabe ser, ele preferiu mostrar uma outra face. Em algumas chamadas, o cantor aparece em uma possível chamada de vídeo. O que nos leva a perguntar, existem montagens tão perfeitas ao ponto de o print que vem de chamada de vídeo serem montadas a tal ponto? Para quem viu as fotos, não tem dúvida que ali não havia montagem. E também não vou estar ligando com críticos, principalmente essa racinha de internet, que é um bando de desocupado. Sobre os pronunciamentos dele, o que ele aparece ladeado por três pessoas que seriam dois advogados completamente desconhecidos, mas que ele afirma que os dois seriam os requisitados do país. É um tal de perito que não apresentou nenhuma prova, nenhum documento, nenhuma imagem comprovando o contrário. Até então, tudo a respeito das fotos atribuídas a Samuel Mariano, em que ele diz que são montagens, continua sem provas, tendo fortes indícios de que ele estaria encobrindo uma mentira fácil de pegar nas mentes daqueles que preferem aceitar tudo às cegas do que analisar à luz da razão todos os fatos, sem usar da religião. Não podemos negar que existem pessoas que podem fazer montagens para prejudicar seus desafetos, mas daí a pessoa ser exibida com seu corpo completamente pelado, com seu pênis na mão, masturbando-se para uma câmera em chamada de vídeo, conforme as imagens foram pintadas e espalhadas, há uma enorme diferença. detalhes como altura, cabelo, rosto, em que o mesmo aparece no balcão de um banheiro, com cara de ter sentido prazer naquele instante. Bom, é bem estranho e bem difícil de dizer que as fotos são montagens. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, isso vai passar. Acredito que muito ainda se falará desse assunto nas redes sociais, tanto favorável ao cantor quanto contra ele. Para de entrar na internet para estar criticando o nosso trabalho, se não tem o que elogiar, é melhor nem comentar, tá bom? Até lá, o melhor conselho é nunca acreditar em tudo, em qualquer coisa ou pessoa a cegas. Ainda que a pessoa diga-se ou coloque-se como homem de Deus, dê as suas declarações, o poder da dúvida de suas falas. Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais!